Música Música Bom dia ou qualquer outro momento do seu dia Meu nome é Neiva Bellos e começamos o primeiro e não o último Ateliê Design Livros Música Livros Mas que tipo de livros? É romance? É ficção? Nada disso meus caros É de design? Por que design? Porque é um blog de design? Óbvio Mas o mais importante não é o motivo do blog Nós queremos dividir isso com vocês E para isso nós criamos Ou Queremos criar com vocês A nossa listinha De livros sobre design O nosso início Vamos tentar Construir aqui Alguns livros que seriam Básicos do design Básicos Por que? Porque necessariamente Tu não precisa ser alguém Super teórico Para saber do que está se tratando Eu acho isso importante trazer No nosso caso aqui Eu estou trazendo o livro Que eu tenho uma relação irônica com ele Irônico porque Antes Eu não via sentido Em ler ele Eu achava Que estava simplesmente Ocupando espaço Na estante Depois Pelo tempo E pelas necessidades acadêmicas Eu tive que ler ele E aí que eu vi Como eu estava errada Simplesmente É bem aquela história Não julgo um livro pela capa Doutor André Vilas Boas O título é O que é E o que nunca foi Design gráfico Da editora 2AB Esse aqui Que está na minha mão É a edição De 10 anos Na verdade Esse texto Ele é de 97 96 Ele foi desenvolvido Pelo autor No tempo que ele estava Se eu não me engano No doutorado Por que esse livro é tão bom? Porque Explicar design Já é difícil E Não é difícil Se encontrar Alguns autores Da área Ou não Tentando explicar O que é design Porém Esses outros autores Dão um parágrafo Ou Algumas páginas Não é Alguém que chegou E fez um livro Inteiro Sobre o tema Tentando realmente Levar Para o leitor Todos os pontos Que sejam Importantes Aqueles que Normalmente O pessoal Não sabe Responder direto Não por falta De Conhecimento Ordo Que ele vai trazer Aqui Por exemplo A introdução O prefácio Dessa Dessa edição Além disso Ele vai trazer Questões da relação Do design A arte A palavra design Já que Tem outras Nomenclaturas A parte Simbólica A funcional E ainda Com Outras informações Que eu não vou Contar para vocês Explicar para a gente Todas essas partes Que fazem parte Do design Mais direcionada Para o gráfico Isso porque Não é Simplesmente Explicar o que Que é design Que por si só Já é complicado Mas posicionar O gráfico Dentro do contexto Do design Como curso Como profissão Como função Tentar trazer isso De uma maneira Clara Objetiva E que não é Cansativo Esse livro Importante Não só pelas Definições dele E pela busca Mas principalmente Porque ele Deixa realmente Claro Ou tenta Pelo menos Deixar Algumas questões Que os profissionais E os estudiosos Não conseguem Enquadrar Por mais que Alguns profissionais Já tenham carreira Longa Como designers Ou como produtores Ou só tenham Formação E conseguiram Fazer isso Desdobrar na vida Deles Se você pergunta Se você pergunta Para eles Nem sempre Eles vão saber O que é design Explicar isso Para a sociedade Isso às vezes É mais difícil Ainda Para um teórico Que não é da área E não estou falando De uma coisa Muito do além Às vezes É o caso De pessoas Da engenharia Por exemplo Engenharia de produção Querer entender O que é design Dentro de uma indústria Moveleira Ou então Pedagogos Querendo Fazer Design Instuncional Qual é a melhor Maneira De usar o design Para explicar Alguma coisa E para esses Outros profissionais Trabalhar Com uma ferramenta Que às vezes É difícil Até de contextualizar É muito difícil Por isso Que eu indico Esse livro Do André Vilas Boas O que é O que nunca foi Designer gráfico Para a gente Pelo menos Se situar Nesse mundo Que é estranho Mas que eu sinceramente Adoro Então gente Se vocês gostaram Desse vídeo Clique em gostei Se vocês querem Entender mais Se inscreva no canal E qualquer dúvida Sobre o design Comentem Comentem No vídeo Não precisa ser Sobre o livro Mas quero que comentem Tirem suas dúvidas Até E até Música Música Legenda Adriana Zanotto